Mais um Tokudok no ar, mais um domingão de Tokusatsu na Band e o último de Jaspion. Você tá chateado? Será que Jaspion passa mais alguma vez na TV brasileira? Fazia tempo que não passava? Eu espero que passe de verdade, porque olha, vai fazer falta? Vai fazer falta. Deixa eu aproveitar e convidar vocês aqui, essa semana teve dois vídeos no canal, um mostrando a todos os Tokusatsu que tiveram Covid e o outro analisando o trailer, ou fazendo o review do trailer da nova série, da nova minissérie de Ultraman que tá chegando por aí. São dois vídeos que tivemos essa semana no canal. Os vídeos do canal não são só os de domingo, tem vídeos sempre aqui no canal há seis anos aí. Às vezes um, às vezes dois, às vezes nenhum. Você que só vê os vídeos de domingo, dá aquela força lá, fechamos? Falando em força, deixa eu agradecer aqui a galera que me marca no Insta, porque a gente teve aí mais um Domingão de Tokusatsu na Band, 23 de agosto de 2020. É o programa de hoje, 23 semanas de exibição de séries de Tokusatsu lá na TV aberta, todo domingão, 10h30 da manhã, sensacional. Meio ano de Tokusatsu em TV aberta, negócio que não acontecia há bastante tempo. Aliás, falando em números aí, você gosta de números coincidentes? Anota essa aí que eu pensei no meio da semana aí, ó. Jaspion durou 23 semanas, terminou no dia 23 de agosto, e faz 23 anos que o final de Jaspion foi exibido pela última vez. Olha isso aí, quer fechar com mais uma? Fantástico, o Jaspion na Band tem 23 letras. Cultura inútil, serviu de alguma coisa a informação? Não, mas cultura inútil é legal também, vamos aí, né? Tá, então vamos dar um repasse aí o que rolou, porque não rolou só o fim do Jaspion. Teve o Changemon, o 43, o Super Jiluke. E depois da invocação ali que ele fez, a Nana foge e fica sob custódia dos Changemon, mas é capturada e emana mais uma vez a aura energética. E o Jiluke aí volta ainda mais poderoso como Super Jiluke. E aí passou o 44, Mai em ação, que é o famoso episódio ali do velho S, né? Onde a Mai fica presa com vários monstros ali, ressuscitados pelos Zados, o monstro que voltou com o Jiluke. E ela mostra que sabe se disfarçar aí de um monte de personalidades. Legal, legal. Na sequência passou o Jiraiya, o indomável Strover, episódio 43, o episódio dramático, hein? Que é um antigo rival do Tetsuzan que perdeu o braço numa luta, volta buscando vingança, só que o poder dele deixa o Torra cego. E em busca de melhorar, o Torra tem um embate complicado ali do Jiraiya sem ver nada contra o ninja do mal, né? Bonito ver o empenho e o carinho da menininha tentando ajudar o Torra, né? Bem legal isso aí. Coisas que Tokusatsu ensinam. Daí passou o Poder do Amor, episódio 44, que o homem míssil volta acompanhado da sua filha e quando a família dos feiticeiros descobre, sequestra a menina pra forçá-lo a destruir o Deu Jiraiya. O Torra, claro, se envolve com o caso e foi ajudar o amigo, claro, né? E por fim, os dois últimos episódios de Jaspion. 46 episódios, 23 semanas na Band. O que que rolou? Você viu até o fim? Você gostou? Você lembrava do final do Jaspion? Sei que não assistia faz tempo. Você já tá com aquela sensação de falta do Jaspion, não? Passou então o 45 do Jaspion, sou o filho de Satangos, né? Que ele deixou a cidade, uma selva, e uma menina tá presa por lá porque foi salvar o gatinho. O Jaspion vai salvar e a turma do Magari aparece, pega a menina. E pela primeira vez e única, a gente vê a Anri em ação voando ali com a arma pra ajudar. Muito legal essa atitude dela, né? Esse episódio é decisivo pro fim do Magari. E que luta, hein, meus amigos? Fala aí. Tchau, mané. Vai tarde já. E por fim, o episódio 46. A união dos povos da Via Láctea. É o fim da série. O Edim morre. Não precisava, né? As crianças irradiadas pela luz estão reunidas. O Jaspion derrota Satangos e agora tem que cuidar de um bebê. É cada hora com uma responsabilidade, né, meu velho? A paz finalmente tomou conta aí da Terra. Muito bom. Quanto tempo fazia que você não assistia a Jaspion? Foi a primeira vez que você viu? Fazia tempo que você não via? Desde aquela época da manchete você não via? Quero saber. Faz uns comentários aqui. Deixa um comentário legal. Quanto tempo fazia que você não assistia o Jaspion completasso assim? Quero saber de verdade. E eu tô recebendo várias perguntas do tipo, por que o Jaspion vai acabar antes de Changeman e Jirai? Bom, primeiro, que ele tem menos episódios, né? Changeman tem 55 e Jirai tem 50. E mais, o Jaspion passou dois episódios todas as 23 semanas. Como tem 46 episódios, durou 23 semanas, que todo domingo passaram dois episódios. Na primeira semana, vocês lembram, lá em 22 de março, passou um episódio de Changeman, um de Jirai e dois de Jaspion. E teve algumas semanas ali, com aquela boa ideia de pôr a Cláudia Leite na programação, que também passou um episódio de Changeman, um do Jirai e dois do Jaspion. Então, isso foi meio desregulando a programação e deixando o Jaspion com ainda menos episódios possíveis. Então, não acabou tudo uma vez por vários motivos. Esses são, basicamente, os motivos. Mas não te preocupa, não, que o substituto à altura está chegando. Então, vamos ver como é que foi o Twitter essa semana? Não foi. Não foi. Nenhuma das três séries apareceu. Nem nos 30 primeiros do Change, eles quase que apareceram ali nos 20 primeiros, mas os 5 que são os que importam, nada aconteceu. Mas vamos falar da audiência. A audiência se enrolou. Foi bem legal, bem legal. Changeman foi dentro da média ali, começando baixinho, com 0.8. Ficou oscilando bem pouquinho, entregou por girar exatamente igual, com 0.8, que foi como ele começou, bem abaixo também da semana passada, meio que metade, mas dobrou a audiência enquanto passou, fechando com bonitos 1.6, meio que igual aí as semanas anteriores. Legal. E Jaspion começou com o mediano 1.2 a audiência, metade da semana passada, que começou com mais de dois pontos, e fechou com bonitos 2.1, exatamente como na semana anterior. Eu tava esperando um pouco mais, porque era o último dia da exibição, confesso que minha expectativa tava alta, mas como tem futebol, dá pra entender perfeitamente. Mas ainda assim foi bem legal. E pra próxima semana na Band, a última de agosto, tem novidade, mas as séries que já estavam continuam. Changeman e Jiraiya continuam como estavam. Da onde parou? Changeman então passa o episódio 45. Aira, a menina do arco-íris, que é uma alienígena que chega na Terra aí buscando pelo Tsurugi, traz com ela também um monstro espacial, que ao aplicar o golpe no Change Dragon, impossibilita ele de retirar a armadura. Aí deu ruim pro vermelho, né? Vamos ver como é que vai desenrolar isso na próxima semana. Daí na sequência, o 46, a transformação de Shima. Que a Shima perde a memória, transformada em uma mulher meiga. Será que tudo armado pelo Gosma? Pra distrair os Changeman enquanto eles protegem a moça? Será que é tudo verdade? Vamos descobrir isso na próxima semana só. Jiraiya vai passar o 45, a ponte da esperança. Os feiticeiros vão atrás do Oruha, sequestram sua companheira pra que ele possa atrair a atenção do Jiraiya em mais uma tentativa de derrotá-lo. Mais que isso, eu estrago as surpresas, porque na sequência passa o 46, a amizade perdida. Deostário e os feiticeiros se juntam pra armar mais uma contra o Yamashi, espalhando aí pra geral que eles estão com o Paco, causando altas confusões. Não percam na próxima semana em Amizade Perdida. E por fim, esse cara reestreia na TV brasileira Kamen Rider Black, ou como continuará sendo chamado Black Kamen Rider, porque a dublagem que a gente vai ver é a mesma da época da manchete, a mesma que rodou aí todos esses anos pela internet, é a mesma que vai passar na Band. Dublagem, nome, Senhor Black e Samo, nada mudou, tá bom? O que mudou na real é que vai ter a imagem com mais qualidade, porque eles tiveram que buscar as imagens originais japonesas, já remasterizada com mais qualidade, e o áudio foi tratado naquela época também. Então tá mais limpinho, não vai ser esse áudio de VHS que a gente escuta na Band todos esses dias com as séries que estavam rolando. Então que venha, venha que a gente tá te esperando, cara, pode vir. Então vai passar os dois primeiros episódios do Black. O primeiro que chama A Metamorfose, e o segundo que chama A Festa dos Monstros. A gente vai conhecer a origem do herói, quando ele e o irmão deles aí são sequestrados pelos Gorgon pra serem transformados nos imperadores seculares. Nesses dois primeiros episódios aí, a gente vai ver mais uma introduçãozinha do personagem, eu não vou comentar muito aqui, vou ficar só nessas informações, porque tem muita gente que não viu o Black, ou viu, faz tempo que não viu, e eu espero realmente que vocês estejam nessa hype, tanto quanto eu. Uma hype forte aqui, quero muito ver. 2020 é um ano muito bom pra gostar de Tokusatsu, né? Ah, eu tô bem infeliz. Danilo, você vai responder perguntas? Vou. Vou responder essa aqui do Rafael Lopes, ó. Aí entra Kamen Rider Black no lugar do Jaspo. Jiban e Flashman no lugar de Jirai e Changeman? Espero que sim. Exatamente, ó. O Black vai entrar no lugar do Jaspo. Isso foi meio que decidido ali. Não vou falar a última hora, porque o Black já tava na mão da Sato, mas não era a previsão inicial, até pelo menos algumas semanas atrás, né? Como o Black já tá aí possibilitado, já tá com imagem, com áudio, tudo legal, se o Sato falou assim com a Band, vamos pôr, vamos pôr. Quando voltar ao futebol, a gente vê o que acontece. Então vai entrar, e vai sim, entrar nas plataformas de streaming. E sim, é o que o cara falou ali, ó. Vai entrar o Jiban no lugar do Jirai e o Flashman no lugar de Changeman. Nada mais previsível que isso, porque eu já venho falando desde março, que é o que a Sato Company tem na mão. Tudo que a gente tá vendo e vai ver são essas séries, e mais o National Kid e Garo, que é o que a Sato tem na mão. Garo não é um bom horário pra passar. Domingo de manhã e o National Kid, eu acho que por estar em preto e branco, por ser uma série bem antiga, também não é tão legal de passar no domingo de manhã, junto com essas outras. É uma outra pegada o National Kid, já que tem, tipo, 20 anos menos que Jasper, né? Já tem desde os anos 60, imagina. Então assim, nenhum segredo era o que a Sato tinha na mão, já vem avisando desde março, nada mais justo que Flashman entrar no lugar de Changeman e Giban entrar no lugar do Jiraya. Claro que, assim como o Black não ia entrar no lugar do Jasper até semanas atrás e agora já tá programado que vai entrar, vão ver o que esses malucos vão decidir aí, né? Se o Sato e o Bandeirantes estão armando coisas pra nós, a gente nem imagina o que tem na cabeça lá. Fica de olho que realmente é 2020, é o ano do Tokusato. Tem muita coisa vindo aí, até dezembro vai ter muita coisa legal de Tokusato, principalmente para nós brasileirinhos. Fica de olho. E além de convidar vocês de novo pra ver os vídeos dessa semana, falando em novidades pro público de Tokusato no Brasil, tem esse review do trailer, que é uma série que vai estrear, que você vai poder assistir no conforto do celular pelo computador, tablet ou celular. E também vou fechar aqui dando um recado muito legal. Eu fecho com mais stories que me marcaram lá no Instagram, que é esse toque bacana que todo mundo me dá todo domingão aí, na expectativa agora do fim do Jasper e do começo do Black. E eu também vou participar. Se você estiver vendo esse vídeo aqui na estreia, vai ter uma live lá no canal da Resistência Tokusato pra comentar essas semanas todas de Jasper ou Nabandi. E eu fui convidado pra bater um papo sobre isso lá, já que a gente tá todo domingo aqui, a gente tem as infos legais, vai ter muito bate-papo bom lá. Se você estiver vendo na estreia, corre pra lá ou vai ficar no canal disponibilizado, mesmo que você esteja assistindo depois esse vídeo aqui. Tá bom? Deixa o like, por favor. Se inscreve, se você não tá inscrito ainda, porque tem muita gente que assiste e não se inscreve, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vou comentar tudo com vocês nas próximas semanas. Beleza? Aquele abraço. Valeu!